E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. DCS World, como o próprio título diz, é Notícia Urgente. Notícia Urgente. Olha o que saiu aqui no dia 23. Atualização no DCS, pessoal. E a lista aqui está quilométrica. Atualização do Open Beta, ou Beta Aberto, como o pessoal gosta de falar. Dia 23 do 9, vamos ver aqui, no meu caso, o que me interessa aqui. Eu ouvi dizer que saiu muita coisa boa. O Matt Egnon estava mostrando umas coisinhas. Deixa eu ver, DCS World, bababá, bababá, é, tem umas coisinhas aqui, né? É, é, não tem nada tão interessante aqui não. F-14 eu não tenho, então não posso falar nada, não posso falar nada. Mas o pessoal que pilota o F-14, olha aqui, olha, a listinha para eles também é grande, pessoal. O pessoal vai passar o resto desse ano fazendo vídeo. Agora vamos ver, vamos ver a lista, a lista do pessoal lá da Raziban. Esse pessoal anda pisando na bola com nós. Eu ouvi dizer que eles iam soltar algumas coisinhas. Cara do céu, olha o tamanho dessa lista, vi. Olha o tanto de coisa que os caras estavam segurando lá. Ei, meu Deus do céu, esse pessoal da Raziban é foda, vi. Olha o tamanho da lista do AV8B Searer. Eu não acredito, rapaz. Olha o que nós temos aqui, cara. Olha aqui, GBU54, caraca, rapaz. E que lá no, lá no Foco BMS é uma benção pra nós, vi. É uma benção, nossa senhora, cara do céu. O negócio aqui tá bom demais, vi. Ao tamanho da lista de atualizações do AV8B Searer. Os caras é foda, vi. Estava trabalhando, mas tava segurando lá. Depois daquela puxada de orelha que tiveram lá no fórum. Caraca do céu, o tamanho disso, cara. Deve ter um milhão de coisas aqui. Vou passar esse ano, o ano que vem, só fazendo o vídeo do Searer. Vamos descer aqui mais. Agora vamos descer aqui mais. Olha o Mirage. Olha, já vou falando. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos do Mirage. Eu acho que eu vou ter de refazer todos os vídeos dele, fi. O Mirage é meu... É aquele aviãozinho do coração, fi. Ele não é... Eu não uso ele. Eu uso ele só pra interceptação, né? Mas fazer o quê? Faz tempo que eu não vou nele. Eu admito. Faz tempo que eu não vou nele. Mas eu vou postar uns vídeos dele, pessoal. Desculpa aí. Deixa eu descer aqui. Mig não me interessa. O JF17 não me interessa. Também não. O C61, já desisti dele. Esse aqui eu já desisti. Pode soltar a atualização que for. Eu tenho ele, mas nem uso mais. O P47 eu não tenho. Olha, pessoal. Eu vim dizer que eles iam lançar umas coisinhas do F16. Mas deixa eu pular aqui só pra deixar com vocês com a água na boca. Olha o tamanho da listinha do F18. Caraca do céu. Vou passar uns dois anos só fazendo vídeo desse cara aqui, fi. Olha o tamanho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Coisinha, boa. Sam. AGM. Bababá, bababá, bababá. É, não tem tanta coisa não. A lista é grande, né? Mas não tem nada de novo, não. Tudo bem. Vamos descer. Ah, problemas do IEM. É, todo mundo tá sabendo. Olha o supercarreio aqui. Temos a atualizaçãozinha aqui, pessoal. Não é nada. Não vai fazer o quê, né? Os caras ainda tão trabalhando. Armas combinadas. Também não tô usando mais. Campanha não me interessa nem um pouco. Eu faço as minhas missões. Ah, peraí. Vamos subir aqui devagarzinho. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Oh, oh. Olha aqui, olha aqui. Uh, uh. F16. Vai pé. Uh, uh. Cara, olha o que nós temos aqui. AGM 65 e o AGM 80. Ah, pai do céu. Oh, meu Deus. Agora vai dar pra a gente fazer algumas coisinhas com o F16. É, as atualiza... Desculpa aí. Desculpa aí, pessoal. É emoção. As atualizações do F16. Agora sim. O Matt Egana postou essa semana alguns vídeos sobre esse aqui, viu? Desculpa aí, pessoal. O AGM 88 lá no Foco BMS tem vários módulos. Aqui ele só até agora só apresentou um, né? Esse cara é foda. Eles te dão uma arma. Não, peraí. Você vai usar só desse jeito. Até no final do ano que vem a gente vai lançando os outros módulos. Eee, tem problema não. Com esse aqui já dá pra dar uns tirinhos. Agora o AGM 65. Lá no Foco a gente deita e rola. Aqui no DCS vai ser melhor ainda. Porque os gráficos é melhor, né? O F16 aqui tá bom, viu? As atualizações tá boa. Mas aquele negócio, pessoal. Acesse o site do DCS aí que vocês vão ver a listinha devagar aí. Eu só queria tentar passar a emoção das atualizações que tem. Agora o do C-Ré, o do AV8B C-Ré, é essa listinha aqui. Deus me livre. Se você pegar cada ponto e fazer um vídeo de cada um aqui, você vai passar uns 2, 3 anos só fazendo vídeo. O do Mirage eu ainda tô devendo. Eu admito que tô devendo. Deixa eu ver o que mais. Quer ver o que mais? E realmente, o do F16, AGM 65 e o AGM 88. Tem algumas coisinhas aqui, mas... Eu gosto é de caçar neguinho no chão, Fih. Quando ele tiver com o radar pronto, aí sim. Aí eu vou fazer vídeo de combate. Ah, ah. O do F18 eu gostei também. Mas, pessoal, notícia urgente. A atualização do DCS beta aberto, como diz o outro. Dá uma olhadinha lá no site do DCS que vocês vão ver as atualizações, como eu tô vendo aqui. E espero que deixe a mesma emoção que eu tô tendo. O negócio aqui tá bom demais, Fih. Muito bom. As atualizações aqui estão muito boas. Open beta, pra quem fala em outra língua, né? Então, o que é que nós temos? Para mim, eu tenho do AV8BS, do F16 e do Mirage e do F18. Vou passar uns dois anos só fazendo o vídeo, só com essas atualizações aqui. Mas o do F16 eu gostei. A GM65 e o AGM88. O do AV8BS, Ré, bai. Eu acho que eu nem vou fazer a atualização agora. Foi nada, Fih. Assim que eu sair desse vídeo, eu vou correr lá e fazer a atualização. Só que eu vou postar vídeo lá pra domingo ou segunda, pessoal. Vou dar uma olhadinha bem. Desgustar. Aquela negócio. Aquele vinho francês que você degusta com a boca cheia d'água. Bem devagarzinho. Ha, ha. Espero que vocês tenham a mesma emoção que eu. Notícia urgente. Atualização do Open Beta. A lista está quilométrica, pessoal. Dá uma olhada aí. Valeu. Eu fui. Não esquece de dar o joinha nos meus vídeos, não, pessoal. Obrigado.